Doideira que aconteceu, falar do que tá te angustiando ali, tá ligado? Porque, mano, o ser humano é assim, mano. O ser humano é cheio de angústia. O ser humano tem coisas que você tá tendendo o seu coração, que você fica, pá, e ninguém vai saber. Só você, tá ligado? Então é aquele momento que eu uso pra como? Destravar e fazer música, tá ligado? Fazer a arte em si, que é o que eu sei que... Que nego pode bater, mano. Tanto 10 milhões, quanto 10 mil visualização, mano. Eu sei que daqui a 2, 3 anos o nego vai tá ouvindo aquilo, mano. E vai falar, caralho, isso aqui, tá ligado? Não é qualquer bagulho, o melhor. Fez o bagulho de coração, tá ligado? Então é isso, mano. E nenhum dos seus irmãos não pensa em cantar, não? Fora o seu primo, mano. Não, mano. Meus irmãos são pequenos, cara. Meus irmãos são pequenos. Tipo assim, meu irmão... Meu irmão mais velho já é focado em outros bagulhos, tá ligado? Tipo assim... Nunca fez rap, tá ligado? Tipo assim, eu levo ele por lugares comigo, tá ligado? Faço os bagulhos. Mas ele não é o bagulho dele, né, mano? Não adianta forçar, tá ligado? Não adianta forçar, não é o bagulho dele. O cara não tá na parada. Meu irmão de 13 anos... Tipo assim, não é do menor. Quando eu tinha 12 anos, 11 anos de idade, tá ligado? Meu irmão era o que? Era um bebezinho. Tá ligado? Minha mãe sabe, mano. Eu pedia dinheiro pra minha mãe. E era meu. Eu falava pra minha mãe... Mãe, me dá 10 reais aí. Pra mim... Ah, vai pra onde? Vai pra roda. Minha mãe nem sabia o que era roda. Eu falava pra minha mãe que eu ia pra roda assistir. Eu tinha vergonha de falar pra minha mãe que eu batalhava, tá ligado? Tinha vergonha. Aí depois que eu comecei a ganhar, aí chegava com os bagulhinhos em casa. Tipo, pique-roupa, boné. Aí eu já tinha que falar pra minha mãe, ó. Mãe, tô rimando. Isso o quê? Menosinho, mano. 13, 14 anos. Então, já é um bagulho, mano. Porque quando a pessoa quer, mano... Nasce. Já nasce, pai. Então, tipo assim, meu irmão é mais tranquilo. Meu irmão é mais bagulho de jogo. Meu irmão gosta de jogo. Jogar computador, tá ligado? Meu irmão gosta de como? De... É, ele é vidrado nesses bagulhos, mano. De jogo assim, mano. Meu sonho mesmo é dar um bagulho pra ele maneiro. Tipo, um... Setup maneiro, o mesmo game pro menor. Deixar o menor tranquilo. É, mano. Curtir a infância dele, tá ligado? Quando ele fizer 18 anos, cada um sabe o que vai querer. Salve, salve, família. Aqui é o quadro do Guarulhos Podcast. Se você assistiu esse corte até agora, se inscreve no nosso canal, família. Dá aquele like e compartilha pra fortalecer a gente, entendeu? Se inscreve também no nosso canal oficial, Guarulhos Podcast. Segue a gente no Instagram e segue a gente também no Spotify. Valeu, família. Fé. Tamo junto. Guarulhos Podcast.